Fala pessoal, Denis Castro por aqui, trazendo para vocês hoje essa maravilha aqui que é a Itachi, locomotiva japonesa, construída nos anos 70 para atender a cremalheira da Rede Felvera Federal, trecho de cremalheira que liga aqui Paranapiacaba-Santos, até aqui Raiz da Serra, na verdade, aqui em Raiz da Serra, essa é a segunda locomotiva a diesel, essa é uma Itachi a diesel, são duas dessas daqui que servem para serviços de manutenção na cremalheira, enfim. As elétricas dela tinham a mesma similaridade, porém, eram elétricas, locomotivas que acabaram substituídas pelas atuais Stadler, que vocês vão ver agora aqui embaixo na foto, aqui no vídeo. As Stadler que atualmente atendem a demanda de trens entre Paranapiacaba e aqui Raiz da Serra, que é o pátio de Raiz da Serra, ali temos uma C44i também. E alguma das curiosidades bem bacanas de notar aqui na Itachi, é as suas características, que é bem diferenciado de uma locomotiva a diesel comum. Nós temos ali as braçagens, que mantém uma sincronia perfeita entre as rodas, entre o eixo motriz e o... e mantém aí, né, bem adequada aí a movimentação dos rodeiros, né, evita aí uma falta de sincronia, acredito eu, né, nessa teoria pelo menos. Enfim, aqui temos um exemplo de como que funciona o esquema da cremalheira, né, deixa eu ver se eu encontro aqui pra vocês. O motor dentado aqui, cara, a roda dentada, né, que... que sincroniza aí com a cremalheira. Olha, tá bem ali, ó. Olha, quando ele faz a sincronia com a cremalheira, ele encaixa num terceiro trilho, é uma espécie de um terceiro trilho dentado, né, que fica no meio ali da via. Ali tem todo o esquema, né, pra ver como é diferenciado uma locomotiva de cremalheira, né, então o truque, ele é todo preparado, existe toda uma característica própria, né, pra esse tipo de operação, né, de locomotivas em operação. Uma curiosidade bem bacana, é assim, eu particularmente tive alguns contatos com essas locomotivas Itachi, então, é... o barulho delas, pelo menos das elétricas, ecoava por toda a vila ali de Paranapiacaba, e era bem característico você chegar em Paranapiacaba e perceber que tinham locomotivas elétricas manobrando por ali. Enfim, bem naquela curva ali também, pessoal, logo no início, né, das operações com a cremalheira, ocorreu um acidente também, o primeiro acidente na cremalheira, onde a locomotiva veio sem controle, né, acabou perdendo a sincronia dos trilhos e acabou vitimando fatalmente algumas pessoas que estavam a bordo nos testes, alguns japoneses, o maquinista, enfim. E esse acidente aconteceu bem naquela proximidade ali, ó. Enfim, apresentando pra vocês aqui, a Itachi, a locomotiva aí de cremalheira, a diesel pra vocês, vou mostrar aqui a outra... a outra face dela aqui, né, que a gente acaba ficando contra o sol, daí, mas enfim. As elétricas tinham a mesma carinha, assim, né, a mesma... o mesmo esquema aí. Eu vou mostrar pra vocês aqui também a foto da locomotiva elétrica, que atualmente, né, o FIM que acabou levando essas locomotivas que não operam mais na cremalheira, as elétricas, estão todas lá no Pátio Lapa, na região da linha 7 Rubi. Foram devolvidas ao DENIT, aí, pela... pela MRS. E hoje, ocupam aí as Stadler. E já existe Stadler também, já fora de operação, enfim, não sei se baixada, mas porém já fora de operação, e cedendo peças pra outras Stadlers que... que estão por aqui. Olha que legal, as sapatas de freio ali, são duplas, cara. Olha que bacana. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus aí. E até a próxima.